Música Galera, chazinho de verão e a gente tá recebendo essa convidada maravilhosa e super esperada, Kelly Key. Música É a terceira vez que você participa do Chá da Alice. É a terceira vez. A gente canta de tudo no palco, eu canto músicas fora do meu repertório, fazem parte da infância e a galera recebe super bem. São árvores da imaginação, é como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Pra você é legal ver esse público todo cantando cada música sua? Sem dúvida, eu cresci junto com eles. Então a gente tem histórias pra contar com as minhas músicas. É muito gostoso poder dividir isso com o público. Você se apaixonou tantas vezes e amou muitas vezes assim pra contar essas histórias? Não, eu não amei muito, eu amei pouco, mas amei intensamente. Gosto de falar de amor porque eu acho que todo mundo ama. Meu filho com oito anos já ama, então acho que o amor faz parte da vida. O que a gente pode esperar daqui pra frente? Eu tenho alguns convites fora do Brasil, em Angola e Portugal, pra apresentar o programa. Em março, tomara que seja em março, sem grandes promessas, eu tô lançando um CD novo. Eu até cantarolei aqui um pedaço. O público já cantou a música com você, como é que ele sabe? Foi um trechinho que passou na televisão nesse domingo da gente que eu fiz e eles já estão com a música na ponta da língua. Isso é uma resposta muito boa e eles querem novidade. Eu fico muito feliz deles estarem esperando isso e após cinco anos sem gravar CD, tô gravando o meu próximo. Amores do Fino, tudo bem, queridos? É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. Hoje, pós-show. Eu sempre venho pré-show, tô sempre bonitinha, mas hoje é pós-show. Mas mesmo assim, pra mandar um beijo bem gostoso pra todos. Deve ficar comigo, sem eu ter feito nada.